Bem-vindos à nossa casa, ao nosso lar, bem-vindos à nossa vida. Nós estamos muito felizes em poder fazer esse caminho de nove meses com vocês. Está sendo uma bênção. Hoje, dia 10 de maio, vamos pedir o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo chegue até nós no dia de hoje. Que Ele nos inspire que as coisas que nós vamos viver possam ser mostradas por Ele. O caminho do certo e o caminho do errado. Que possa ter discernimento em todo o nosso pensamento e sentimento. Porque o Senhor ouve os necessitados e Seu povo cativo não despreza. Em minhas orações, rezei de modo especial por todos os que sofrem. E não são poucos. Em nosso povoado mesmo, há muitas pessoas que estão padecendo de alguma enfermidade. Ou são vítimas de alguma perseguição. Tenho sempre essas pessoas em minhas orações. É a contribuição que dou nesta etapa da minha vida. Se eu não estivesse grávida, com toda certeza, estaria ajudando ou marcando presença na vida de muitas dessas pessoas. Minha oração tem sido o auxílio que dou aos necessitados. Assim, não me sinto omissa diante de tanto sofrimento. Senhor, que minha prece possa chegar aonde eu não posso ir. Minha oração me torna universal. Oração da gravidez de Maria Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a acolhestes para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração até eu poder dizer como o apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada, grávida, eu te peço agora. E você pode fazer o seu pedido também. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria, Santíssima Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E até amanhã. Se Deus quiser. Amém.